Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Já são 22 dias de paralisação em todo o Brasil. Aqui em Cuiabá e Mato Grosso são 21. Mas por que o país todo parou e só aqui mais dois estados continuam a greve? Eduardo, por que aqui em Cuiabá continua essa greve? Primeiro porque os bancários entendem que os banqueiros poderiam melhorar a proposta na questão do índice de reajuste. E segundo porque aqui é uma defasagem do número de bancários. Muitas agências aqui, bancários aposentaram, especialmente o Banco Brasil e Caixa, e não foram repostas as vagas. A agência do lado aqui, por exemplo, da Caixa Econômica da Barão de Melgaço, havia mais de 40 funcionários na agência, 10 se aposentaram. O quadro reduziu e não foi reposto, né, esses trabalhadores que aposentaram. Então é necessário uma atenção especial do governo federal para Mato Grosso, para a contratação de mais funcionários do Banco Brasil e da Caixa Econômica. E por que que no Brasil inteiro, os 24 outros estados, isso já pararam a greve? Acredito que lá eles não têm esse problema que está tendo Mato Grosso, né, da falta de funcionários nas agências. Então por isso que talvez lá, e a outra realidade, nos outros estados, aprovaram. Mas aqui, a decisão nossa é de manter a greve, especialmente do Banco Brasil e da Caixa, para a gente poder ter mais contratação de funcionários. Qual é a próxima reunião do sindicato para encerrar essa greve? Hoje, às 18 horas, tem a Assembleia, mas não quer dizer que vai encerrar a greve. Vai ter um debate com a categoria e quem decide são os bancários em Assembleia. Quais são as suas reivindicações agora, atualmente? Especialmente, melhorar o índice de reajuste no Banco Brasil, na Caixa Econômica, nos bancos privados e mais contratação no Banco Brasil e na Caixa. Quais são os próximos passos dos grevistas? O próximo passo é a Assembleia hoje e amanhã, se for continuar a greve, aumentar a mobilização nas agências. Obrigado, hein? Eu conversei com o Eduardo Alencar e deu as informações sobre a greve dos bancários aqui em Mato Grosso. É com você, André.